Olá, tudo bom? Aqui quem fala é Gerson e hoje eu queria conversar com você sobre concursos que você vai fazer. Quais os concursos que você pretende fazer para esse ano e para o próximo ano? E eu faço essa pergunta por um motivo bem simples, porque é muito comum as pessoas chegarem para mim e dizerem que estão estudando para um determinado concurso porque saiu o edital, abriu o edital e a pessoa está lá estudando. E aí quando acabar esse período de a pessoa fizer o concurso e se não passar, ela vai aguardar. Então vai ter um período aí que não vai estudar porque acabou de passar o concurso, vou descansar um pouco, não vou estudar. Só que só vai começar a estudar quando sair outro edital. Aí sai o outro edital e começa a estudar novamente para aquele concurso, sem foco, sem objetivo. É uma pessoa que fica estudando a depender da abertura dos editais. E qual o risco desse tipo de estudo? É o seguinte, se você segue esse padrão, você sempre está esperando um edital para começar a estudar. E os editais vão mudando, eles não são iguais, eles são diferentes. E a depender do concurso que você faça, é pior ainda, ele pode ser muito diferente um do outro. Então sempre você está entrando num ciclo novo com desvantagem em relação a outra pessoa que já está estudando para aquele concurso ou para concursos similares há mais tempo. Então o que eu queria conversar com você aqui e te explicar é o seguinte, quando a gente está estudando dessa forma, as chances de passar são menores. E qual seria uma estratégia que seria muito mais eficiente para estudar para concurso? É a seguinte, é você ver quais os concursos que você quer fazer. Já veja com antecedência. Se você for olhar esses concursos que você quer, é possível prever quando ele será reaberto de novo. Não com tanta exatidão, mas mais ou menos quando ele será reaberto. Geralmente os concursos são feitos assim, abre o edital, é feito o concurso, ele tem dois anos de validade e prorroga por mais dois anos. E aí depois de uns quatro, cinco, seis anos, ele abre novamente. Então você tem uma previsão para entender quando esse concurso vai sair. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto é os concursos que você for escolher fazer, eles tenham pelo menos uma similaridade de conteúdo do edital. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, de um edital para o outro, de um concurso para o outro, existe tanta diferença do conteúdo que você precisa estudar, que você estudar para os dois ao mesmo tempo é um prejuízo muito grande. Porque aí você não passa nenhum e no outro. Então veja os concursos que você quer e veja os que tem similaridade, em que o conteúdo de um é parecido com o do outro. De uma forma geral, você consegue formar uma base de conteúdo, uma edital base, digamos assim, em que você vai conseguir estudar a maioria das matérias que caem para qualquer concurso que você vai fazer. Para isso acontecer, os concursos precisam ser similares, eles precisam ter mais ou menos o mesmo nível, eles precisam ter algumas características em comum. E isso demanda de você uma certa pesquisa. Por isso que não adianta a gente tentar estudar para qualquer concurso, de qualquer forma. É preciso técnica e estratégia antes. Para quê? Para fazer essas análises e ser mais eficiente. Então, o que eu queria falar para você aqui é o seguinte. Vai estudar para um concurso? Já faça essa análise antes. Não fique pulando de concurso para concurso, edital para edital, toda vez que abre um concurso. Porque, geralmente, o maior percentual das pessoas que passam não são aquelas que começaram a estudar quando abriu o edital. Mas quando elas já estavam estudando antes mesmo daquele edital sair. Porque ela tem a técnica, tem estratégia, tem planejamento. Espero que esse vídeo tenha te ajudado para concurso público, para você ser mais estratégico. E que você, com isso, consiga ser aprovado mais rápido. Se você quer avançar em concurso, eu vou deixar para você um livro digital gratuito. Tem um link aqui em cima e um link aqui embaixo. Você clica, se cadastra e eu envio para você esse livro. E deixe seu comentário aqui embaixo para a gente também bater um papo. Compartilhe com seus amigos para que esse vídeo se espalhe. Porque muita gente, às vezes, estuda para concurso de uma forma que é ineficaz. E, às vezes, não sabe por que está demorando tanto para passar. Se você for com estratégia, você vai mais rápido. Um abração.